Faltando pouco mais de 15 dias para a Páscoa do Senhor, a busca por confissões tem aumentado em muitas paróquias. Para a Igreja Católica, um bom exame de consciência é o caminho para a conversão e reconciliação com Deus. Na capela de confissões deste santuário em São Paulo, o dia inteiro tem atendimento. Na quaresma, a procura aumenta. Isso é um bem para os fiéis, é um bem para a Igreja, que é um momento mesmo de mais introspecção, um momento mais de rever a sua vida, de fazer uma boa preparação para a quaresma e com certeza de um caminho de conversão. Assim que ficou desempregado, Antônio fez uma profunda reflexão e veio se confessar. Para pedir uma luz, para me confessar, ficar um pouco mais leve e poder seguir a vida e agora conseguir um novo emprego. A Igreja nos orienta que façamos, sempre que necessário, um bom exame de consciência. Essa prática se torna ainda mais importante na quaresma, período em que somos chamados à conversão. Sentir vergonha daquilo que eu fui naquele exato momento. Ali nasce o caminho para voltar. Ali nasce o caminho para voltar. É isso que é bonito. Então, é importante eu ter esse arrependimento, é importante eu ter essa luzinha. Paróquias de várias dioceses do país costumam realizar mutirões de confissões no período quaresmal. É a Igreja de ouvidos atentos para a remissão dos pecados. O difícil de uma confissão é a cura, é o perdão dos nossos pecados e a nossa aliança que nós retomamos com Deus. É sentir um alívio poder compartilhar isso com a pessoa certa, que seria um canal com Deus, o Padre, para ouvir a gente. E dar uma palavra de conforto. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado.